Eu quero, eu quero, eu quero não é uma palavra solta, eu quero não é uma palavra dada pela nossa mente, pela nossa cabeça, pelo nosso raciocínio lógico. Ah, eu quero ficar milionário, todo mundo quer, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer, né, todo mundo fala, pô, se eu tivesse mais isso, se eu tivesse mais aquilo, se eu tivesse mais o outro, todo mundo quer, querer é mole, querer todo mundo quer. Mas você vai dar um jeito, você vai dar um jeito, você só vai conseguir dar um jeito se você se apaixonar pela ideia de realização, da conquista dos seus objetivos, como você vai se sentir realizando o seu objetivo. Essa é a chave, esse é o segredo da brincadeira. Se você não sentir, se você não criar um sentimento, se você não enxergar o resultado, a conquista, a vitória, se você não enxergar isso, se o seu foco principal não for esse, você não vai entender como é que você vai se sobrepor às dificuldades.